Na última quarta-feira, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, alertou para o aumento de casos de covid na Europa e na Ásia. Em todo o mundo, os casos da doença vêm crescendo. Por aqui no Brasil, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Maceió, Natal, Porto Velho e São Luís, além de Brasília, já aboliram a exigência de máscaras em ambientes abertos e também fechados. São várias as incertezas e muitos se perguntam, finalmente é hora de flexibilizar o uso de máscaras? Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Rosana Oknoko Campos, que é presidenta da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva e professora de Medicina. Boa noite, professora Rosana Oná, tudo bem com a senhora? Prazer, seja muito bem-vinda. Prazer, boa noite, muito obrigada pelo convite. Professora, vamos começar falando sobre essa questão de flexibilização, uso de máscaras aqui no Brasil. A gente vinha há tempos querendo isso, mas nesse momento que o Brasil começa a flexibilizar o uso de máscaras em ambientes fechados e abertos, a Europa e a Ásia começam a reviver um novo pico de novos infectados. O que a senhora pode falar pra gente sobre essa questão? A pandemia tem nos surpreendido o tempo inteiro, né? Quando a gente acha que acaba, ela não acaba, tem variantes. Eu acho que é muito importante que a gente possa passar para os telespectadores, assim, que há uma problemática central por trás desta pandemia e da sua evolução no mundo, durante os últimos dois anos, que é o tema da desigualdade. Nós estamos vivendo uma, perpetuando uma situação de desigualdade de acesso a países com taxas de vacinação muito boas e a países que têm 2% da sua população vacinada. Isto é uma preocupação e deveria ser uma preocupação planetária, porque é uma possibilidade permanente do surgimento de novas variantes. Então, nós estamos falando agora dessa nova variante, variante da Omicron lá na Europa, com um grande número de casos, com um novo número de crescimento de casos na Ásia. A gente não sabe como a pandemia vai se comportar. Esses dias, alguém me perguntava também, um jornalista, o que vai acontecer? Eu falei, nossa, eu adoraria saber, mas a gente precisaria ser mágico e não cientista para poder dizer com certeza o que vai acontecer. Agora, o que nós sim podemos dizer como cientistas é que é gravíssimo que o mundo não esteja preocupado com essas heterogeneidades. E é gravíssimo no Brasil que a gente não esteja preocupado com as desigualdades internas. Por exemplo, o estado de São Paulo disse ontem que tem mais de 80% da sua população com duas doses. Mas nós sabemos que a Amapá tem menos de 50%. Então, a gente está vivendo uma situação que é muito preocupante. A gente sabe, por exemplo, que nas pessoas mais idosas, há uma queda da proteção das vacinas depois de alguns meses. E também sabemos que a cobertura da doce de reforço, que algumas pessoas chamam de terceira doce, é muito baixa. Então, nós precisamos fazer essa tarefa pendente urgentemente. Há coisas que a gente pode fazer, além de se sentar, ver, passar a carroça e esperar, né? Ou de tomar medidas que agradam as pessoas, porque, claro, é bom. Ninguém gosta de estar com máscara o dia inteiro, gente. É desconfortável. Mas é importante que isso seja mantido onde é necessário, né? Sim. Sem dúvida, professora. E até é curioso, porque na internet, logo que houve o início da flexibilização do uso de máscara, primeiramente em lugares abertos, agora também já em locais fechados, é muito comum o seguinte debate. Você, você aí que está seguindo o perfil, você está confortável em deixar as máscaras? Eu não. E aí, é esse o papo que eu queria entrar agora. É curioso, porque a própria população, por mais que seja desconfortável, é muito melhor você falar, eu também não tenho. Eu tenho usado máscara, tenho mantido o uso da máscara. Sempre. E aí, a gente tem a questão do privado e público. Antes da gente iniciar a gravação, a gente estava, inclusive, falando sobre isso. Ou seja, o que eu quero dizer no final das contas é, e gostaria que a senhora comentasse, é possível que locais privados, ainda em que pese decisões políticas de permitir uso, continuem usando? Sim, eu entendo que é possível que determinados lugares continuem exigindo a máscara. Eu estava comentando, por exemplo, que eu sou professora aqui da Unicamp, a Unicamp deliberou uma autarquia estadual do estado de São Paulo, mas é uma universidade que tem sua autarquia, que os alunos só podem voltar às aulas presenciais com passaporte vacinal, então, com o esquema vacinal completo, e que dentro das salas de aula, dentro dos prédios da universidade, só se circulará de máscara. O que, para mim, é uma medida correta, acertada, da nossa universidade. Então, eu entendo que isto é possível. Agora, eu queria chamar a atenção para os ouvintes, sobre a necessidade de um bom senso. Tem sido o senso, dizem que o senso comum é o mais raro dos sensos, mas, assim, uma coisa é andar sem máscara, sei lá, num lugar aberto, num parque, às sete da manhã, quando não tem ninguém. Tudo bem, vai, aproveita e faça sua caminhada sem máscara. Outra coisa é entrar sem máscara num metrô lotado na cidade de São Paulo, no horário de pico. Isto é arriscado, não faça isso. Evite fazer isso. Então, as pessoas também vão ter que poder tomar decisões, e, para isso, elas precisam estar bem informadas. E esse tem sido um outro problema no nosso país, né? Porque, com toda essa história das fake news, com que você está chamando a atenção das redes sociais, as pessoas têm tido dificuldade de saber o que é estar bem informada, né? Acho que isso é um outro compromisso, né? Que a imprensa e os cientistas temos juntos, né? Professora, no começo da pandemia, e até hoje, né, tudo o que foi feito, vacinas, negacionismo, ataques à ciência, foi preciso vir uma pandemia desta proporção, não só no Brasil, mas no mundo, para muitos aqui no Brasil entenderem o papel fundamental que o SUS existe na vida de cada brasileiro. E o quanto fortalecer o SUS é importante. Queria que a senhora discorresse para a gente sobre essa questão da valorização e do fortalecimento do SUS. Sim, o SUS é, eu acho que, um patrimônio do povo brasileiro. E isso é importante que seja colocado nesse lugar, porque quando eu digo que ele é um patrimônio do povo brasileiro, eu quero dizer que o SUS não pertence a governo algum, né? Se a gente tivesse bons governantes, eles deveriam ser lá pelo cuidado com o patrimônio nacional, né? O SUS é um dos sistemas de saúde universal maiores do planeta Terra, né? E o SUS tem tido um crescimento, uma capilaridade, o SUS existe nas 5.500, sei lá quantas cidades que tem no Brasil. Mas o SUS também tem problemas, porque o SUS também sofre dessa desigualdade, dessa heterogeneidade. Então, o que a gente viveu? Por um lado, o SUS se mostrou heroico em sustentar seu trabalho, sua função de testagem, de diagnóstico, de vacina, enfim, em determinados momentos, mas também a gente viu o SUS em alguns lugares e, sobretudo, isso afetou as cidades muito pequenas e mais interiorizadas da falta de diretrizes claras do Executivo Nacional, do Ministério da Saúde, porque isso criou a necessidade de que as secretarias estaduais tomassem algumas decisões e das autonomias das prefeituras. Então, algumas prefeituras ficaram muito confusas e outras ficaram aliadas ao negacionismo, né? Tem um trabalho recente, saiu essa semana um trabalho publicado na revista Lancet, fazendo correlações muito preocupantes entre, por exemplo, os partidos políticos que ganharam a eleição em 2018 e a taxa de mortalidade, né? Então, eu acho que isso é um papel, eu queria chamar a atenção, assim, de que quando a ciência faz um trabalho desse, isso é um trabalho que claramente da saúde coletiva, nós, como a Brasco, nós orgulhamos demais quando a gente tem esse tipo de trabalho com divulgação internacional, é porque a gente está mostrando correlações estatísticas, científicas, mas, ao mesmo tempo, que colocam como variáveis, colocam como questões, perguntas que a própria sociedade se coloca. Então, a orientação política dos prefeitos, teve influência na taxa de mortalidade? Olha, parece que, segundo esse artigo, teve, né? Ou, pelo menos, quem ganhou a eleição do 2018 em cada cidade. Isso é muito interessante e as pessoas precisavam ser informadas disso para pensar nisso. Agora, estamos vivendo um ano particularmente importante. Esse ano, nós vamos ter eleições, né? Sim, sem dúvida, professora. Esse ponto que a senhora tocou é muito importante da gente gastar um tempinho discorrendo um pouco, porque é exatamente isso. É muito comum, foi muito comum, logo que iniciou a vacinação, muita gente falar, né? Porque o presidente Bolsonaro atacava a questão da vacinação e muita gente fala assim, não, não, mas se ele não quiser tomar a vacina, só que ele é o presidente da República. Então, o que ele fala é levado muito em conta. Então, eu quero falar primeiro desse aspecto e ainda sobre vacinação, a questão do senso de coletividade. Porque, de novo, e aí é a pergunta que eu quero lançar para a senhora, o quanto o seu interesse privado, neste momento de pandemia e num momento de campanha da vacinação, tem que ser deixado de lado. Porque quando você está se protegendo, você não está só se protegendo. Você está tendo esse senso coletivo. Como que a senhora avalia essas duas reflexões, enfim, essa relação de reflexões? Eu concordo com a sua análise, eu quero dizer assim, por exemplo, a maior autoridade do país, nos países como os nossos, países latino-americanos, onde a figura presidencial é muito forte, nós não temos uma sociedade parlamentarista, nós temos um regime presidencialista. Então, a figura presidencial é uma figura que influencia, uma figura que é formadora de opinião, que ela chama atenção em tudo o que ela fala. E eu acho que o povo brasileiro tem vivido momentos de confusão, de angústia e uma profunda sensação de desamparo pelo descontrole da pandemia de parte do Ministério da Saúde, pelas manifestações negacionistas do presidente, enfim, muito preocupante. Então, acho que houve um agravo da pandemia no Brasil por causa desse comportamento. Agora, outro ponto que você coloca é muito importante, que é a ideia, que também é muito cara a saúde coletiva brasileira, que é a ideia do coletivo, do cuidado da comunidade, da coletividade. E esqueçamos a pandemia, vamos pensar em uma outra endemia que todo mundo conhece muito próxima dos últimos anos, que é a dengue, por exemplo. Sim. Suponhamos que eu adoro criar mosquito no meu jardim, porque eu sou, sei lá, colecionadora de mosquitos. Não posso eu criar mosquito no meu jardim? Se o mosquito vai voar, vai atravessar a cerca e vai morder os filhos do meu vizinho. Então, é o mesmo tipo de raciocínio. Não adianta a gente não cuidar do outro. Para não falar, e aí uma coisa, um componente muito geral, mas que eu acho que não é por ser geral que ele é pouco importante, que essa ideia do senso de comunidade, de coletividade, de nação, de país, está sendo permanentemente atacada. Porque por causa de todos esses ataques, nós temos tido muita dificuldade, como nação, como país, de nos identificarmos com um nós. Quem somos nós? E isso é muito grave. Quando na subjetividade de um país se produz esse tipo de ferida, isso é muito grave. Eu acho que esse é o pior dos efeitos deste governo sobre a subjetividade dos brasileiros. Professora, você já está tocando esse ponto aí, que é muito fundamental. E, por outro lado, a gente se defronta com a situação que é o ponto crucial agora, neste momento de pandemia, especificamente no Brasil, que é a vacinação em crianças. A gente, na população adulta, a gente avançou, embora ainda muitos não completou o esquema vacinal por completo, mas as crianças, a gente começa a travar, a engatinhar e, num momento tão delicado, quando surgem novas variantes e novos casos de infecção no mundo. Professora, por que a gente começou, num momento tão... a gente avançou e agora está estagnado no que diz respeito à vacinação das nossas crianças? Esse, de novo, acho que talvez valha a pena começar a reflexão pelo ataque que este governo e os sucessivos ministros do presidente Bolsonaro fizeram ao Programa Nacional de Vacinação. Eu diria que um outro patrimônio brasileiro. O PNI, inclusive, é anterior à existência do SUS. O Brasil tem uma capacidade de capilarizar a vacina, que, por exemplo, os países africanos não têm, alguns países asiáticos não têm. A gente consegue fazer chegar a vacina no meio da Amazônia, por barco, com refrigeração. Então, isso já estava dado, isso existe, isso foi construído, por isso eu insisto, um patrimônio também do povo brasileiro. E os ataques ao PNI significaram essa descoordenação. E os recados que confundem a população e os pais, por exemplo, todo o efeito da discussão que teve se tem que ter vacina das crianças ou não. O retraso proposital que esse ministro produziu na aprovação das vacinas para as crianças da Anvisa, inventando uma sessão pública onde não precisava absolutamente, porque existia documentação científica que permitia a Anvisa fazer sua avaliação. Você faz uma audiência pública, e eu adoro as audiências públicas, eu acho que elas são um mecanismo republicano por excelência, mas você faz uma audiência pública, quando há conflitos entre os grupos de interesse da sociedade, você precisa ouvir todos antes de tomar uma decisão. Este conflito não existia, este conflito foi inventado pelo ministro da Saúde, para protelar a vacinação das crianças. E aí depois, quando isso ficou escandaloso, o próprio ministério cria uma, aspas, campanha de vacina das crianças, onde diz aos pais, leve seu filho vacinar, mas deixa bem, pense bem, quem sabe, talvez... Uma campanha absurda, absurda, nunca se viu, na história deste país, uma campanha com esse grau de ambiguidade, que acontece o que você estava chamando a atenção agora, que a adição dos pais, das famílias, as vacinações não é a esperada, a gente não conseguiu articular isso, como em outros momentos da história conseguiu, por exemplo, com essas escolas, com a educação, ficou lançado à vontade de cada cidade, ou de cada estado, né? A gente tem essa gravidade que vocês colocaram e some-se, isso a volta às aulas. A gente podia ter aproveitado para avançar a vacinação durante o mês de janeiro e fevereiro, antes das crianças voltarem às aulas. O alinhamento disso foi proposital e, na minha opinião, é criminoso. Sim, sem dúvida. Professora, agora quero falar um pouco de um outro debate, que eu até vi que a própria Abrasco publicou recentemente também um artigo sobre isso, que no meio da comunidade científica, dos médicos, tem sido a questão da pandemia e endemia. Minha pergunta é, estamos já na fase de falar em endemia ou, na mesma esteira das máscaras, é necessário cautela? Olha, minha avó falava, cautela e cancha de galinha não fazem mal para ninguém, né? Então, acho que vale para a saúde pública, né? É muito precoce para falar de endemização. A gente está vendo, como vocês bem chamaram a atenção na abertura, esse ressurgimento, esses surtos de novos casos em outros países. A gente avançou, sim, com a vacina no Brasil, mas, repito, tem gente ficando para trás. Tem idosos precisando reforçar sua vacinação que não foram vacinados. Tem regiões do país com taxas de cobertura muito baixas. Tem essas novas variantes chegando. A gente não sabe, não é sério quem diz que sabe o que vai acontecer. É mentira, a gente não sabe. A gente está tomando medidas com cautela. Claro, é bom poder andar sem máscara no ar livre quando não tem aglomeração em um estado que tem muita vacinação. É, é bom. Mas até ali, ponto. Mais do que isso, é arriscado. Mais do que isso, é arriscado. Então, eu acho que é muito precoce. Eu acho que isso veio um pouco trazido por uma discussão que se fez em alguns países europeus, na Espanha, começaram a discutir isso uns meses atrás, que, na verdade, o que eles estavam querendo fazer lá nos sistemas de saúde deles era pensar assim, vamos repensar e vamos adiantar a discussão sobre a endemização para pensar novos protocolos de vigilância e acompanhamento. Mas isso aqui não faz o menor sentido, porque a gente não fez boa vigilância e bom acompanhamento, nem boa testagem, nem bom rastreamento, nem bom bloqueio. Então, é antecipar uma discussão que, para nós, não faz sentido. Agora, terá que ter essa discussão em algum momento? Terá. Nós vamos precisar colocar a ponto, melhorar, aprimorar nosso sistema de vigilância e rastreamento? Vamos. Vamos. Estamos atrasados. Já devíamos ter feito isso. Por quê? Porque a gente está, de novo, sob o risco de incrementar a iniquidade e as desigualdades. Os testes, por exemplo, autotestes foram aprovados. Quem faz autoteste? Quem pode pagar? Na farmácia, né? O que a gente está ofertando para as pessoas que estão no SUS? Os testes que a gente tem, que a gente sabe que, nos momentos de muita demanda, escasseiam. Então, a gente ainda tem que resolver esses problemas antes de discutir a indemnização. Não é que isso não seja um tema importante, é que está sendo colocado de uma forma inadequada, na minha opinião. Certo. Professora, e sobretudo, professora, quando a gente sabe, a senhora tocou nesse ponto da desigualdade e distribuição de vacinas. Se a gente pegar isso em nível mundial, a coisa fica muito mais explícita e evidente que a pandemia, ela vai persistir por mais tempo. Não à toa, o responsável da Organização Mundial de Saúde, o diretor-geral, falou que estamos longe. Isso é só a ponta do iceberg. E aí, o exemplo concreto da falta de igualdade na distribuição das vacinas em nível mundial. Se eu não consigo equalizar, levar a vacina para todos de forma igualitária, é óbvio que a gente não vai chegar ao final de uma pandemia e começar a tratá-la como endemia. E a senhora tocou um ponto muito importante quando a gente traz essa discussão para o Brasil. São Paulo, estados da região sudeste estão muito bem na vacinação, mas a senhora trouxe exemplo concreto, estados da região norte ainda engatiam na vacinação. E até mesmo porque tem a questão de logística, né? Estamos falando de cidades muito afastadas dos grandes centros e como essa vacina vai chegar lá. Por isso, a importância da distribuição igualitária das vacinas e que elas, de fato, cheguem a tudo isso. Mas, professora, para a gente tentar também não só levar notícias tristes para as pessoas, né? É possível vislumbrar algo concreto de esperança para o futuro, professora? Eu gosto do esperançar a la Paulo Freire, né? Que é o verbo trabalhar para a esperança, né? Mas eu acho que é muito importante o que você está comentando. Eu só queria chamar a atenção para que não pareça que toda a região norte está descoberta. Isso tem a ver com a vontade política também dos governos. Porque a Ui tem taxas de cobertura muito boas. Então, veja, e tem os problemas de logística também, mas tem trabalhado para resolver. Então, este é um pedaço de esperançar que eu quero falar. É possível. Nós só precisamos pensar, refletir como sociedade, como povo e escolher governantes que queiram cuidar de nós, né? Que queiram cuidar das nossas crianças, que queiram defender a vida, que se preocupem pelo SUS igualitário para todos, podendo atender as necessidades da população e não para somente o que pode ser vendido numa farmácia e que pode ser comprado pelas pessoas que têm maior poder adquisitivo. Acho que isso é fundamental. E em relação ao tema que você estava trazendo da inequidade das vacinas, eu queria chamar atenção para uma questão internacionalmente, né? Agora falando do ponto de vista global, é que assim, esta pandemia da SARS-CoV-2, assim, não é a primeira dos últimos anos, da última década. A gente teve H1N1, a gente teve outros surtos de outras coisas que não foram capazes de fazer o planeta Terra, os governos, a ONU, a OMS, pensar e refletir, por exemplo, sobre nossas relações de saúde e ambiente, sobre nossas relações com a produção, com a forma em que a gente coloca todos os animais em um determinado lugar, sobre essa relação com a criação animal e a saúde humana. Então, eu acho que esta pandemia deveria servir, né? E essa é a minha esperança e é por isso que eu trabalho, por isso que a Brasco trabalha e nós engajamos em reuniões internacionais e também aqui internamente, para entender que há, como dizem as pessoas, uma saúde única, ou seja, a saúde do planeta, a saúde dos animais e a saúde das pessoas estão interrelacionadas, né? Nós precisamos cuidar do processo agora, porque senão vai passar essa pandemia, mas daqui a dois anos vamos ter outra. Perfeito, muito bom. professora Rosana Onoco, presidenta da Associação Brasileira de Saúde Coletiva Abrasco. Professora, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar das nossas questões e da nossa associação. Muito, muito obrigada pelo convite. Boa noite. Abraço. Boa noite, um abraço. dois, mythe, o que?